Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Paola, eu sou ilustradora e assino com Papolas Douradas na internet. Nesse canal eu compartilho bastante sobre a minha rotina e meus processos com esse trabalho e hoje eu vim compartilhar como eu fiz um prato em uma semana. Não sei se todo mundo conhece o concurso de pratos do Espoleto, mas eu acho que rola todo ano, não tenho certeza. Teve um ano, faz muitos anos atrás, quando eu tava começando a ilustrar, que eu participei do concurso. Naquela edição ele era aberto a qualquer pessoa pra se inscrever. Eu vou colocar aqui alguns pratos que eu fiz, eu acho que o tema era arte na Itália, alguma coisa assim. E depois disso, enfim, eu não acompanhei o concurso, mas vi que teve pratos de umas artistas que eu gosto também depois. E esse ano, pra minha surpresa, eu recebi o convite pra participar da seleção. Então foram selecionados 20 artistas pra poder concorrer em 6 categorias, que são as divisões que eles fizeram. E eu fiquei com a Itália. O tema desse concurso é Volta ao Mundo. E a gente podia explorar tanto os monumentos, como qualquer coisa que remetesse a gente do lugar escolhido. Então, como eu falei, o meu é a Itália, que é um país pra mim muito querido. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha alguma coisa com a Itália, por causa do meu nome. Porque ele é italiano, né? E na verdade o meu nome vem porque o meu pai se chama Paulo. E aí minha mãe queria... eles estavam pensando em colocar Paula. Só que ela achava muito comum, então ela resolveu colocar Paola. E eu acho super engraçado porque quando eu tava na escola tinha que falar o significado do nome, né? Aí eu pesquisei uma época e vi que era italiano. E que significava, tipo, pequena. E eu achei muito legal porque eu sempre fui pequena. Então, não sei, eu tenho uma conexão estranha. E sempre quis ir, ainda não consegui ir, mas, né, é um lugar dos sonhos pra visitar. E fiquei feliz que tirei esse lugar. E resolvi compartilhar, então, o processo de criação com vocês. Então, eu recebi o briefing ontem. E eu não consegui não pensar nisso. Eu fiquei pensando o dia inteiro. E ontem de noite eu fiquei esboçando algumas ideias no meu iPad. Então, eu vou mostrar pra vocês também todo esse processo. Agora, nesse momento, já tá tendo a votação dos pratos. Então, se você gosta do meu trabalho, se você gostou do meu prato, eu peço que, por favor, vá lá votar no meu prato. E é legal que, se o meu prato ganhar de quantidade de votos, ele vai estar impresso em um prato físico que vocês vão poder ter na casa de vocês. Então, por favor, deixem o seu voto lá. E vem comigo acompanhar o processo de criação desse prato. A coleção de pratos vai retratar belezas monumentais, pontos turísticos, vistas incríveis e um pouco das culturas espalhadas pelos diversos países desse planeta. Temos o poder de conhecer um pouquinho de diferentes lugares através do paladar. É como dar a volta ao mundo com uma só garfada. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes do mundo que foram separadas. Europa, América do Norte e Central, Itália, África, Ásia e Oceania e América do Sul. E aí tem grupos de ilustradores fazendo cada um. E eu tô na Itália. É um país que eu sonho em visitar. Ainda não consegui visitar. Mas acho legal tentar passar essa ideia tal idealizada que eu tenho, né? Porque nunca fui pra lá. Óbvio que deve ter muitos problemas. Mas na minha cabeça é o lugar dos sonhos. Então, eu gostei que fiquei com esse país. E fiquei, então, pesquisando o que eu posso fazer. Tá escrito no briefing monumentos e pontos turísticos e tal. Mas eles falaram que não precisa ser necessariamente focado nisso. Tem que ter o olhar do artista também. Por isso que também são vários artistas que foram selecionados. Enfim, eu vou mostrar um pouco do meu processo criativo aqui pra vocês. Eu vou mostrar a gravação também da tela do que eu fiz até agora. Então, basicamente, esse daqui é o template do prato. E a primeira ideia que eu tive, que é a ideia que eu tive na minha cabeça, assim. Que era perfeito na minha cabeça. Era a Veneza, porque é o lugar que eu mais quero ir na Itália. E eu imaginei os canais, né? De Veneza com os barcos e os prédinhos todos apertados. E a água sendo macarrão. Eu imaginei isso. E pra mim tava genial essa ideia. Até que eu fui esboçar. E eu achei que ficou uma merda. Tipo, não achei que ficou legal o conceito. Ficou muito bagunçado. E acho que vai ficar muito detalhe pensando que vai ser um prato. E eu tenho que pensar que vai ser duas cores, né? Três, considerando o branco do prato. Então, eu meio que descartei essa composição. Mas a ideia pode ser legal se eu tentar trabalhar ela de outro jeito. Mas aí eu fui fazendo outras coisas. A minha segunda ideia foi, na verdade, o Gu que me deu uma ideia, assim. Que eu achei que também poderia ficar legal. Que é um mar de macarrão. Tipo, eu tava querendo colocar macarrão, né? Na minha cabeça. Mas depois eu testo outras coisas também. Mas saindo alguns monumentos e algumas comidas. E eu tava pensando como que eu posso incorporar o meu estilo pra paulas douradas. De carinhas e coisas mais divertidas e lúdicas nisso. Então, eu fiz tomates e limões e vinho. Tudo com rostinho e eles maiores do que os monumentos. E eu gostei. Só que eu achei um pouco clichê, sabe? Eu tava vendo algumas coleções anteriores. Que já teve tema Itália. E arte, né? Na Itália. E muita gente fez coisas parecidas. Então, tentei ir pra um outro lado. E aí eu pensei, e se eu fizesse só comidas? Porque eu tenho aquela eco bag. Que é essa aqui de frutinhas. E a Vegetais, a Veds. Também fez muito sucesso na loja. As pessoas amam. E eu acho que coisas com carinha é muito a cara da paulas douradas. Então, eu testei fazer só algumas comidas típicas, digamos. Em pratos italianos. Que são tomate italiano, limão siciliano, azeitona, alho, manjericão. No prato. Como se realmente tivesse essas coisas no prato. E eu achei, tipo, nossa, perfeito. Eu queria ter um prato assim. Só que aí eu fiquei pensando, cara. Não sei se as pessoas vão olhar pra isso e pensar Itália. E é o tema, né? Do negócio. Então, descartei também. E aí depois cheguei na ideia da Lambretta. Aquela Vespa. Que é bem famosa, assim, na Itália. E pensei em fazer... E se eu fizer um personagem? Porque aí eu consigo incorporar algum personagem. Que é algo que eu gosto muito de colocar, né? Seres humanos. Que não necessariamente parecem muito humanos quando eu faço. Andando de Lambretinha. Aí eu pensei... E se eu colocar ele, tipo, carregando um cesto grande. Saindo um monte de tomate. Eu não sei. Eu queria colocar tomate. Também porque a cor da minha paleta tem o vermelho. Eu queria colocar o tomate. Aí eu fiz esse esboço. Que é tipo um padeiro. Um chefe. Com uma Lambretinha. Caminhando... Andando por essas ruas de pedras, né? Assim. Que tem bastante lá. Com prédios e tomates voando, assim. E eu achei o personagem muito fofo. Não achei que ficou tão bom no prato. Mas eu gostei muito. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E depois eu pensei em fazer o personagem com a Lambretta de lado. Caminhando por alguns... Passando por alguns monumentos da Itália. Tipo, achei que podia ser legal. E ainda com um monte de tomate, assim. Porque, não sei. Eu acho super legal. E ainda é um prato de comida. Então eu tava com isso na cabeça. Depois eu tentei... E se eu incorporasse essa ideia da Lambretta? Só que... É como se fosse um mapa, né? É como se o personagem estivesse andando de vespa, assim. Pelo país, né? É louca. E tem vários monumentos no caminho. Esse eu até tentei colorir com... Pra ver mais ou menos como ficaria a paleta de cores. E eu gosto dessa ideia. Só que aí eu fiquei pensando... Cara, eu não sei se faz muito sentido. Eu gosto de... Assim, é uma coisa pessoal. Mas eu gosto de produtos. Que parece que a ilustração foi feita pro produto. Então, esse daqui poderia muito bem ser um print. Que eu só coloquei numa superfície redonda. Pra virar um prato. Aí eu fiquei pensando em outras ideias. Que daria pra ser mais cara de prato mesmo. Toda a composição, né? Encaixar no prato. E aí só tentei dar mais uma chance pra Veneza. Tentando fazer uma coisa mais simétrica. E queria tentar incorporar o rostinho em algum lugar. E incorporei na ponte. Mas não gostei. Tipo, não gostei. E aí eu tive outras ideias. Ainda pensando na lambreta. Porque isso ficou na minha cabeça. Eu resolvi pensar primeiro... Antes de pensar em algo visual. Pensar em um conceito. Aí o que eu pensei foi... Uma pessoa passeando. Turistando, né? Ou passeando mesmo. Passando pelos monumentos. E achando tudo incrível e tal. Só que no final. O que ela vai levar consigo. Que é uma coisa que também aconteceu comigo quando eu viajei. São as comidas, né? O paladar. São coisas tipo... Comida consegue transportar a gente. Isso também... Pensando em filhos de imigrantes, né? Eu sou neta de imigrante. Então comida sempre é algo muito afetivo. Por isso que eu queria muito incorporar a comida. Não só os monumentos e tal. Além de ser pra uma marca de macarrão, né? Então eu pensei em dar uma pesquisada. Sobre alguns tipos de louças italianas. E também mudar o chefe. Eu tinha até pensado. Eu falei com o Hugo sobre isso. Ele é tipo meu consultor criativo. Ele dá as opiniões dele. E eu tava achando um padeiro barra chefe muito batido. Tipo, já vi muitas coisas assim. E pensei, nossa, se eu fizer um rato, né? Ia ficar bonitinho se eu fizer algum animal. Porque eu já fiz algumas artes assim. O pessoal sempre gostou muito. Só que aí ele falou, tipo, vai ficar muito França, né? Por causa do Ratatouille também. E também em França tem muito rato. Então ele falou, ah, e se for uma nona, né? Uma avó italiana. Aí eu fiquei, cara, é genial. Porque é o contato que pessoas têm atualmente no Brasil com a Itália. É a nona, né? São as avós delas. As pessoas que são netas de imigrantes e tal. E também é o que acontece comigo, no caso, né? Do Japão. Que a avó tá muito ligada com as comidas tradicionais. Então eu pensei, cara, pode ser uma nona na lambreta. E aí eu vou tentar fazer agora. Então a gente tá aqui na fase 2. De, tipo, aqui foi um brainstorming, basicamente. E agora eu vou tentar refinar minhas ideias. E vou trazer aqui também pra vocês o processo. Lembrando que eu não vou mostrar o prato final nesse vídeo. Vocês vão lá no site pra ver e votar em mim. E, por favor, compartilhar com todo mundo que vocês conhecem pra votar em mim. Porque eu quero ter esse prato na minha casa. Mas eu vou mostrar o processo criativo que nem eu tô fazendo aqui. Porque eu sei que vocês gostam muito de ver isso. Então, fase 2. Fase 2. Oi, gente. Já são meio-dia. Eu fiz outras coisas durante o dia. Mas eu tava esboçando aqui. Pensei em algo assim. Porque eu dei uma pesquisada em louças italianas. E são coisas, tipo, bem coloridas e bem detalhadas. Mas eu não tenho muita cor. Então eu pensei que talvez se eu fizesse com bastante linha. Ia ficar legal. Quero ver como eu vou finalizar esse inventor. Mas tô gostando. Porque eu acho que tem cara de prato. Isso que eu acho legal. E eu queria que tivesse uma personagem. E eu gostei da nona. Eu tava na dúvida se eu fazia uma jovem. Mas eu gosto da ideia de ser uma nona. Não sei. Eu vou matutar um pouco nessa ideia. E quem sabe fazer um teste de cores. Pra ver se funcionaria com as duas cores. E pensar como que eu vou finalizar também. Não sei se eu quero fazer um trabalho de linha. Se vai ser cores chapadas. Enfim. Eu acabei de gravar o Rios. A divulgação, né. E eu ainda não terminei a arte. Ainda bem. Porque o Rios tinha que enviar antes. Só que você não pode mostrar a arte final. Então, como eu não terminei. Preciso fazer isso agora. Eu acho que eu vou adiantar um pouco na parte da vitorização. E também eu preciso perguntar se eu posso postar esse vlog. Ou quando eu posso postar. Porque eu não sei se pode. Mas tô gravando mesmo assim. Caso não der, eu posto só no clube. Mas é isso então. Updates. Bem, foi isso então. O processo do prato. Eu falei uma semana. Mas eu não sei exatamente quantos dias deu. Eu sei que no dia que eu recebi. Eu já comecei a esboçar as ideias. Do briefing. No dia seguinte, eu já comecei a elaborar um pouco melhor. E nos dias restantes, eu fiz a vetorização. Tinha que ser em vetor. Por causa do tipo de estampa que é no prato. E eu comecei fazendo pelo Illustrator. Que é o mais conhecido por ser vetor. Só que eu tava com muita dificuldade. Tava muito travada. E aí eu resolvi passar pro Adobe Fresco. Que é um aplicativo de graça. Que você pode baixar. Só que ele é muito mais funcional no iPad. Então eu recomendo se você tem um iPad. Eu já usei no computador e ele trava um pouco. No iPad é super fluido. E pelo Fresco eu consigo vetorizar. Como se eu estivesse desenhando no iPad mesmo. Então eu resolvi fazer por lá. E no final deu muito mais certo. Eu fiz no Fresco. E depois eu passei pro Illustrator. Pra arrumar as coisas. E mexer nas cores direitinho. Então lembrando também que eu falei. Mas eram duas cores. E as transparências delas. Que tinham que ser usadas em menos quantidade. Então o resultado final. Vocês podem conferir no site. Eu vou deixar um blur aqui. Mas é um indicativo pra você ir pro site. Votar. E também deixar o seu voto pros artistas dos outros países. Tem muita gente foda concorrendo. É isso então. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Eu gostei muito de fazer um vídeo nesse sentido. De terminando um projeto. Quem sabe eu faça mais. E se você curtiu. Deixa um like. Se inscreva no canal. E até a próxima.